João, qual é a viabilidade real de concluir as obras da usina nuclear Angra 3, considerando aí os altos custos e os desafios da transição energética no Brasil? A viabilidade é vontade política, não é? O que você deve discutir é o seguinte, se vale a pena, mas essa discussão está até atrasada, porque quando você ainda fez Angra 1, naquele momento você tinha que ter feito uma revisão do programa nuclear brasileiro. Não se fez, continuou comprando equipamentos, continuou assinando financiamentos para essas usinas, o Brasil deve inclusive financiar minhas internacionais para a construção dessas usinas com compra de equipamento, então você fica complicado, mas é uma decisão política de utilização do orçamento. Acho complicado porque nós temos um déficit público à mercê. Eu só queria dizer uma coisa o seguinte, nós ficamos muito contentes com o avanço da energia eólica, da energia fotovoltaica, da mudança da matriz energética brasileira, mas não se pode abandonar no Brasil a energia hidráulica. Nós necessitamos disso, porque hoje, por exemplo, você não tem falta de geração energética, mas você tem uma falta de energia firme. Quando nós entramos na noite, por exemplo, a energia solar não participa mais. Quando você tem problemas de vento, que eu acho que é altamente discutível a energia eólica no Brasil, eu acho que foi uma pressão muito, muito europeia para que a gente adotasse, mas vamos lá, vamos em frente, você também não tem energia firme. O único que pode dar energia firme, renovável, é a energia hidráulica. Tem seus custos, tem seu custo, mas nós devemos mitigar esse custo, porque nós temos verdadeiras baterias naturais para fazer com que essa energia se forneça. Então, eu fico muito preocupado de a gente não ter, embora o governo deu um bom orçamento para essa área, de a gente abandonar essa grande bateria, essa energia renovável, natural que o Brasil tem, que é a energia hidráulica.